Oi! A leitora Ana Clare e mais algumas pessoas me pediram sugestões de lanches pra poder levar na escola, na faculdade e também no trabalho. Então eu fiz esse vídeo reunindo as receitas que a gente tem aqui que você pode levar de lanchinho. Atualmente eu trabalho aqui em casa e faço alguns bicos fora de casa de vez em quando, mas eu nunca fico tanto tempo longe daqui. Eu procuro me alimentar a cada 3 horas e quando eu tava na faculdade, trabalhando fora, eu sempre levava alguma coisinha pra poder comer. Eu procurava evitar cantinas pra não ter que gastar dinheiro e também porque nem sempre tinha opções pra mim, inclusive numa dessas idas à cantina da faculdade que surgiu o nome do blog. Eu perguntei se tinha alguma coisa sem carne e a moça me ofereceu de presunto e queijo, e foi aí que surgiu a ideia do nome do blog. Aqui em casa eu sempre fiz muito daqueles mix de castanhas, que você coloca castanha de caju, amendoim, uva passa, damasco picadinho, e eu deixava num potinho fechadinho. Aí eu pegava uma porção, colocava em um potinho, um saquinho fechado e levava na faculdade juntamente com uma fruta, como a banana e a maçã, que são mais práticas. Além das frutas, eu também levava tomatinhos, cereja, pepino e cenoura em palitinhos, couve-flor e brócolis cozidos, inhame cozido também. Aí eu temperava com um pouquinho de sal e azeite e colocava em um potinho. E muitas pessoas achavam engraçado o fato de eu levar esse tipo de alimentos pra faculdade. Das receitas do blog, você pode fazer alguns lanches que aguentam algumas horas fora da geladeira, como o antepasto de berinjela. Inclusive, numa época que eu tava precisando de dinheiro, fazia 30 lanches com antepasto, alface e vendia na faculdade. Além do antepasto, aqui no blog também tem a receita da caponata, que é um vídeo bem antigo aqui no canal, que é tipo antepasto, só que com abobrinha e que é feito na panela. Além do antepasto, você também pode fazer seu lanche com as maionese espatês que ensinei aqui. Tem a maionese de batata e cenoura, tem a de rúcula, a de tofu. Tem também a maionese temperadinha, que é o patê de nori com cenoura, que fica muito gostoso. Esses lanches você pode embrulhar certinho com plástico filme, que eu acho que eles aguentam tranquilamente umas 3 horas fora da geladeira. Pra fazer seu lanche, ao invés do pão, você pode fazer um wrap, que eu ensinei aqui no canal, e colocar o recheio que você preferir e levar, que fica muito gostoso também. Outra opção é você fazer bolo e cupcake pra levar. Aqui tem receita de bolo pra todos os gostos. Tem o bolo de banana, que eu já comentei num vlog passado, que é um dos meus preferidos e também é um dos favoritos aqui do canal. Tem também o double chocolate, de cenoura, de laranja, tem o de limão. E também tem as receitas de cupcake, cupcake de cacau, de laranja, de banana, e tem o mini bolo de maçã e banana, que eu acho que é o bolo mais saudável aqui do canal. Que vai farinha integral e açúcar mascavo, e que além das forminhas pequenininhas, você também pode fazer na forma normal, uma forma grande. Pra levar de lanchinho, você também pode fazer as receitas de cookies. Tem duas receitas que eu ensinei aqui, que é o de castanha de caju e também tem o de resíduos de leite de amêndoas, que você também pode fazer com os resíduos do leite de amendoim. Aqui tem também receitas de barrinha de cereal, que eu aprendi a fazer com a Lore do veganano, e ficam muito gostosas. São opções mais saudáveis e nutritivas do que as industrializadas e também não vai açúcar. É só você fazer receita normalmente, cortar em pedacinhos e guardar na geladeira, e quando você quiser levar de lanche, é só você embrulhar em plástico e também colocar em potinhos fechados e levar. Essas barrinhas aguentam tranquilamente umas 4 horas fora da geladeira. No blog tem também a receita de chips de legumes, tem o de beterraba, de cenoura, de inhame, de batata doce, que é só você colocar em potinhos fechados, em saquinhos bem fechados pra eles não murcharem e levar. Dá pra você fazer também o salgado de hambúrguer, a torta de liquidificador cortar em pedacinhos, a esfirra ou pão de batata. Você pode comer eles em temperatura ambiente, mas se você tiver um cantinho pra assar, fica mais gostoso ainda. Muitas pessoas me mandam mensagem pra falar que ganham um dinheirinho com algumas receitas do blog, principalmente essas últimas que eu citei, como salgado de hambúrguer, pão de batata, as esfirras. Essas pessoas fazem e vendem em suas faculdades, trabalho, pra conseguir um dinheirinho extra. Então se você tiver precisando de complementar a sua renda, fica uma dica pra você aproveitar e fazer, porque muitos lugares carecem de opções vegetarianas e veganas e você pode ganhar um dinheirinho em cima disso, fazer uma opção mais em conta inclusive do que as cantinas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e caso você tiver alguma sugestão é só deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite!